Porque tem mais um episódio do Minuto Eleitoral em que a gente esclarece algumas dúvidas dos eleitores. A dúvida de hoje é a seguinte, como faço para votar ou se eu posso votar caso a minha digital fale na hora de constatar que eu, sou eu, na urna eletrônica. Olha só. O dia 6 de outubro já está se aproximando e é importante saber, no dia da eleição, caso a digital da pessoa não seja reconhecida, o que ela deve fazer. Após quatro tentativas, a pessoa será orientada a apresentar um documento oficial com foto para o mesário para fazer algumas confirmações. Outra dúvida também muito frequente dos eleitores é saber se podem votar sem ter tido o reconhecimento biométrico junto ao TRE. Não tem problema nenhum. Pode ser que, além de você não possuir o cadastro, pode ser que sua biometria não seja reconhecida lá no momento por alguma falha, alguma coisa. Então, o que acontece? Vão pedir a sua biometria mesmo assim, porque outros órgãos de direito civil, de identificação, podem ter solicitado sua biometria para fazer seu cadastro e esses órgãos de direito civil, órgãos públicos, instituições públicas, podem ter convênio com o TRE ou com o TSE e ter compartilhado seus dados biométricos com o tribunal eleitoral, seja o regional, seja o superior. E, nesse caso, você vai ter acesso à cabine. Caso isso também não seja possível, não tem problema nenhum. Você pode também acessar a votação por meio da identificação de um documento oficial reconhecido por lei com foto. Carteira de trabalho profissional reconhecido por lei, CNH, carteira de identidade, passaporte ou aquele certificado de reservista. Tudo isso também é aceito para fazer o seu reconhecimento e ter acesso à cabine de votação. Vá, exerça seu direito ao voto, exerça a sua liberdade que a democracia permite e fortaleça a nossa democracia. Boa escolha. É isso. Então, tem jeito sim caso a sua digital fale na hora do reconhecimento. Comigo é danado para acontecer esse tipo de coisa. Por isso que é importante a gente sempre andar acompanhado do nosso documento, da identidade, com foto, tudo direitinho.